Boa tarde, pessoal. Passando rapidinho para fazer uma atualização, falar acerca de floração. O segredo para ter uma floração exuberante. A gente está aqui com a número 12. Como vocês podem ver, as flores já estão bem bronzeadas. Eu estava fora esses dias. Temos aqui a Atenas, outra que vive o tempo todo assim, bem florida. Olha para isso. Qual o segredo para isso? Temos aqui essa amarela. É uma planta de semente. Ela já está desbotada por conta do sol, mas ela abre assim, meio arriscada. Temos aqui a Dominique. Bem perfumada. Em diversas tonalidades, porque umas estão abrindo agora, outras já abriram há mais tempo. Temos essa, que não tem identificação ainda. Mas é uma flor bem bonita, como vocês podem ver. Temos essa, uma dobrada. Essa é uma CP, veio da Catiana. Mas olha a quantidade de botão. Qual o segredo para isso? Temos essa matriz da Carolina, em um arábico, quatro enxertos. Olha aqui, ó. Quanto a quantidade de flores também. Olha a quantidade de flores também. Ela forma buqui. Temos aqui a Sualo. Olha a quantidade de flores. Está dando um show. São três enxertos. É uma planta bem delicada. É uma das minhas plantas prediletas. Mas ela é muito boa de floração. Aqui temos uma Cristata. Como vocês podem ver, ela perdeu bastante botões. Mas vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Isso aqui é a quantidade de botão, né? Ela floresce muito porque ela é da verdade buqui. Aí temos aqui a Bridal, buqui. E temos aqui outra planta de cimento. Ela é perfumada. Deixa eu mostrar a cimenteira para vocês. Não é enxerto. Vocês podem ver, não é enxerto. Ela já passou por podas, mas não é enxerto. E ela já está no final da floração. Mas ela também forma buqui. E ela tem uma característica interessante. Às vezes ela abre com seis pétalas. Ela fica um tom meio alaranjado, né? E a nossa conversa hoje é o que fazer para ter plantas com a floração exuberante, né? O que fazer para ter isso, né? A gente vê aí alguns esquemas de adubação em vídeo. Falando que em 45 dias a gente tem isso. A gente vê até algumas propagandas detalhando a quantidade de butão em cada galho. Na realidade, as plantas atingem um auge de floração. Principalmente as simples. Mas muitas plantas, você só irá ver isso se ela tiver uma genética buqui. Como é o caso da Atenas e dessas outras demais que nós acabamos de mostrar. E o que é necessário para uma planta florescer bem nesse período aí. De 45 dias, dois meses, né? Adubação. Não só adubação, mas também rega. Se a planta estiver florescendo e ela passar sede, e os botões não estiverem bem formados, ela é propiça a abortar os botões, né? E que adubação eu faço para florescer? Tem diversos métodos de adubação. Eu gosto de uma adubação rica em fósforo e potássio, né? Nitrogênio nem tanto, porque é mais para o crescimento. Mas isso aqui, adubação rica em nitrogênio. Eu não vou indicar aqui adubos, né? A gente usa o que tem de acordo com cada região. Olha isso. Para ter isso aqui, ó. Nessa variedade, não é só adubação. É a genética da planta que é buquê. Então, não tem como eu definir que uma planta vai dar tantos botões em um local só por meio da adubação. Isso aqui é genética buquê. Outra carolina. Isso aqui, ó. É genética buquê. É evidente que uma boa adubação vai beneficiar a planta na questão da floração. Mas para isso aqui é genética buquê. Não existe milagres em adubação. Existem plantas que tenham a genética mais aprimorada para a floração, como é o caso das buquês. A gente viu aqui a Atenas, tem a carolina. Tem a número 12, né? Tem a número 12. Tem essa rosa, ó. Então, assim, só tirando essa questão mística, que a adubação faz milagres. A adubação é necessária. Mas a adubação não faz milagres. Isso é genética. É muito sol e adubação, né? Mas também tem a parte genética. E eu quero finalizar com ela. Como a chuva. Essa é uma planta que não é buquê, mas pelo fato dos galhos dela serem compactos, você vê que não tem muito botão em cada galho. Mas pelo fato de até os galhos dela serem delicados, ela forma essa característica. Então, para ter uma boa floração, são vários elementos, né? A adubação. Mas para ter uma floração igual a algumas plantas que a gente acabou de mostrar, não é a adubação. É genética da planta. Mas, num resumo geral, uma planta para ter uma boa floração, ela precisa de muito sol, ventilação. E lógico que é adubo. Mas a questão do sol e a ventilação influencia muito. Que vocês tenham uma boa tarde. Que Deus abençoe. Eu ainda quero mostrar uma planta de semente. Ó, essa já está desbotada do sol. Essa veio tripla. Quase tripla, né? Mostrar para vocês que é de semente. Já passou por poda para a formação de copa. Mas ela é muito linda. Cheguei hoje de viagem. Ela é muito linda, essa flor. Porque ela já está desbotada. Não tem identificação. Não é L14. Não é Black Belly. Não é EV 144. É uma planta de semente. Mas eu passei mesmo para fazer essa atualização acerca de floração. Para ter uma boa floração é necessário. Muito sol, ventilação e adubação. Lógico. Mas para ter uma floração. Como alguns mostram aí. De se formar aqueles buquês genéticas da planta. Adubação nenhuma vai fazer aquilo. Tenha uma boa tarde. Deus abençoe. Oi gente. Só complementando aí o que o Alex já falou no vídeo. É que adubo nenhum vai fazer a planta de vocês terem 15, 20, 25, 40 botões, 50 botões em um galho só. Então não existe nenhum tipo de adubação que vai fazer isso na sua planta. A não ser que a sua planta já tenha uma genética para a formação de buquê. Se a sua planta não tiver, você pode adubar normalmente. Porque a planta é lógico que ela precisa de adubação. Mas você sabendo que você não vai ter esse resultado. Então o que acontece? Às vezes a gente vê algumas plantas bonitas, com aquela copa bem formada, com bastante flores. Mas é porque a planta tem vários galhos ou vários enxertos. E dá aquela impressão de que a planta tem muitas flores em um galho só. Então é apenas ali aquela impressão que fica. Então o segredo para muitas flores, para uma floração como essas que ele mostrou aí no vídeo, é genética, gente. Genética da planta, bastante sol, ventilação e a adubação que toda planta precisa. Então não é nada de especial. Embora ele não tenha falado aí no vídeo, ele não quis falar. Não quis detalhar, porque às vezes a pessoa não acha os adubos. Mas o que ele usa é forte flores, forte rosa do deserto, usa osmocote, usa basacote, usa também... Ah, esqueci agora o nome. Às vezes usa o superfosfato. Então é uma adubação simples, não é nada demais. Só que as plantas que ele tem lá, dá essa floração exuberante. Primeiramente, por conta da genética da planta. Segundo, que as plantas dele têm uma formação de copa, né? De várias podas. As que são enxertadas, são plantas que têm vários enxertos. Então dá aquele volume ali de floração. E a questão do clima. O clima lá é bastante favorável para a rosa do deserto. Muito sol, muita ventilação e pouquíssima chuva, né? Então, tudo de bom aí para a rosa do deserto. Então era isso que a gente queria estar falando, né? Sobre essa questão. Porque tem muito essa pergunta. Qual é o adubo que vocês usam? Qual é o adubo que o Alex usa? Então, gente, não existe adubo mágico que vai fazer a sua planta florescer 15 botões no galho. 20, 25, 30, 40, é como a gente fica esperando que isso aconteça, né? Então, isso não acontece se não houver esse fator definitivo aí, que é a genética. Quando a planta já tem a genética buquê, até se você não ficar fazendo tanta adubação, ela vai florescer em buquê do mesmo jeito, porque é a genética dela. Se você pegar só um exemplo, uma bridal. Aí você faz uma adubação nela que hoje, aí você vai fazer outra daqui 3 meses. Ela vai florescer em buquê do mesmo jeito se você deixar ela tomando bastante sol, regando na frequência que ela precisar, né? De acordo com o substrato, de acordo com o clima. Você vai ter o mesmo resultado, porque é da genética da planta, tá, gente? Assim como outras, como a Atenas, como a NR12, né? É o número 12, como as pessoas falam. E outras e outras aí. Então, era isso que a gente queria esclarecer. Porque essa pergunta, ela é frequente, né? Qual adubo, qual substrato? Então, não tem adubo e nem substrato que vai fazer essa mágica, tá bom? Então, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.